Como é que eu vou sossegar E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E eu no meio delas Como é que eu vou sossegar se as amigas não deixam eu prestar Pra cada pingo de consciência tem um litro de má influência Uma tá descendo até o chão, uma tá chorando pelo ex do balcão A outra já pegou mais de três E a próxima vítima é o DJ E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E quem não presta são minhas amigas, eu só ando com elas Só tem malandra na quadrilha, a cachazeira, a recaideira, a beijoqueira E eu no meio delas E a próxima vítima é o DJ E eu no meio do que a merda E eu não peço com ela E eu não peço com ela E eu não peço com ela E eu não peço com ela